Hoje sábado estamos aqui diretamente de capela com uma manifestação em prol da convocação e posse de aprovados no último concurso público. O quantitativo que foi é muito baixo em relação ao que se precisa. Estamos aqui então pedindo para que a gestão convoque todos os aprovados. É isso aí, os trabalhadores ocuparam as ruas nesse sábado para dizer isso à população. Precisamos trabalhar um direito que é nosso. Convocação já! Convocação já! Convocação já!